Como quem, vindo de países distantes fora de si, chega finalmente aonde sempre esteve e encontra tudo no seu lugar, o passado no passado, o presente no presente, assim chega o viajante à tardia idade, em que se confundem ele e o caminho. Entra então pela primeira vez na sua casa e deita-se pela primeira vez na sua cama, para trás ficaram portos, ilhas, lembranças, cidades, estações do ano, e come agora por fim um pão primeiro, sem o sabor de palavras estrangeiras na boca. Por regresso, Manuel Antônio Pina. Curte, compartilhe, se inscreva e semeie poesia.